Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipo e você está no LP Gameplay Começando aí galera, a nossa série de Super Mario World Galera, continuando aí, vamos nessa então Continuando aonde que a gente parou aí Ah, aí eu fui muito esperto hein Putz, perdi logo uma pena, logo Mas eu acho que dá pra voltar e pegar a pena de novo Isso aí é o tal do mula Aí pô Já vou chegar a voar anti-game já, porque eu sou frenético Vocês querem apostar quanto que eu vou tomar um dano aqui logo logo? Tá, perdi, pensei que ia tomar dano agora de trouxa Ó Nossa, que zica, mano Que zica, doido Ah, feião, pensei que ficava imune, mano Caraca, aí trollou Eu pensei que tinha imunidade, caramba Quando você pegava esse negócio aí Não tem imunidade não, doido Isso aqui tinha imunidade games, pô É bom que a gente vai treinando esse negócio Esse voo também, faz tempo que eu não voo Eu acho que não vou ficar treinando no vídeo, né galera Eu só quero ver como é que faz o bagulhete aqui Ah, esse aqui não Que bom, não vou ficar fazendo muita essa coisa aqui também Porque pra mim Eu não acho tão interessante ficar voando, não Voando é só pra gente fazer outras coisas aí Não pode tomar dano aqui, né Ah, falei que ia tomar dano? Nossa E aí, deu bom, hein galera Caramba RNG como? Bolada, fi Começou um beijão pra Pril, hein Cê é louco, RNG Top Sai daqui, capeta Sai daqui, capeta Eita Vai perder o Yoshi de trouxa Vai Falei que ia perder o Yoshi de trouxa Nossa, esse bagulho aqui fica dando... Olha aí, mano Que posse, fica dando meio que... Dando respawn essa porcaria aí, mano Ah, quero perder o Yoshi logo no comecinho não Sai fora, seu lixo Cê é louco, cara, já lá pra cá o duvido Cês viram isso, galera? Cês viram isso, galera? Vou fazer outras séries também, galera Resident Evil Zero Vou fazer também Resident Evil Zero Vou fazer Isso aqui é fora Essa fase aqui tem que ficar esperta, hein Essa fase aqui tem que ficar ligeiro Nossa, aí eu poderia ter passado já, hein Isso aí foi o tal do mula Pensei que ia dar ruim ali É, o negócio vai até esmagar você, pô Cê é louco, fi O negócio vai até te moer Olha o Yoshi, o Yoshi tá ali, ó Então tá de boa Esse bicho aqui é uns morcegos É um mó estranho, mano Eu vou mudar de games Eu sei que em um desses canos aqui Dá pra você pegar um atalho Só que whatever Pra mim é whatever Só uns morcegos games Nem adianta você pular Pra você pegar esse bicho aqui, ó Quando você pula o bicho já vai O que é isso aqui? Tá ligeiro, hein O negócio é uma esmagada games aí Fica ligeiro games, pô Cê é louco O negócio é uma esmagada, ó Caramba Vai, monatela Não vai mais pra direita, não? Cê é louco, hein Vamos ver esse aqui Ô, louco Pensei que tinha um bagulho aqui, mano Não tem, não Essa fase ali é perigosa Pra você morrer, meu Fasezinha é perigosa games, meu Agora tem o Ghost House aí Basicamente o Ghost House tem um atalho, né Que você consegue ir lá por cima É perigoso pra caramba Essa fase de você tomar um dano também Por esses trouxos aí, os fantasminhas Os fantasminhas piruleta Ixi, ficar esperando tomar dor desses trouxos aqui Se não molhou Eu acho que na terceira ou na quarta Se pá Tá prelo Na verdade já era naquela, né Mas agora é Ah, que zica do caramba Foi roletado games, hein Ah, poderia ter saído voando com a pena também, né Poderia ter feito isso também, né Aquele atalho eu vou pegar em outro vídeo, galera Vou pegar em off Pegar o atalho pra você pegar e ir ali por cima Pra você liberar Aquelas duas penas ali Não vou demorar muito aqui também, não Demora muito tempo, não? Lógico, tem alguns atalhos pra gente pegar ali Que eu não vou usar aqueles atalhos por enquanto, né Eu tô pensando seriamente em sair voando É só porque eu não quero sair voando, galera Porque senão vai perder meio que a graça da gameplay, né A graça da gameplay vai sair, mano Igual os caras aí ficam só voando, mano É, agora eu vou ter que voar, né Já fiz caganeira Aí já O fogo é você voar e voar errado E sair lá pra casa do chapéu, né Ah, tem um bagulhete aqui, pô Ixi, agora que eu voo mesmo, galera Ixi, agora que eu vou sair voando Nossa Ah, imitei games, galera Imitei demais, pô Ah, imitei, ah, imitei Cê é louco, aí foi imitada games Ah, foi só pra pegar esses bônus, pô Ixi, aí tá, tá, eu não sei o que sabe, hein Ixi, cara, espero com esses bichinhos piruleta aí, meu De boa, eu peguei uma vida ainda, fi O Yoshi eu ia perder, galera Nessa fase não tem como Eu só voei meio porque vai ser um pouco mais rápido também Tem mais uma ainda Mais uma fase Tá, prela, aí foi arriscado o games, hein, galera Ah, aí foi arriscado pra caramba o que que eu fiz, hein Aí foi sacanagem Será que dá pra voar, não? Tá, prela, ainda deu certinho, hein Na cagada ainda Ixi, esses bichinhos aqui é chato pra caramba Essa porcaria aí Toma também Perfeito que o tempo de imunidade nesse jogo aqui é bem baixo Toma, já morre geral Se bem que eu vou ali por baixo, pô Porque eu acho que vai ter uma pena ali pra eu pegar Valeu Valeu Ah, basicamente se eu coisaria eu só vou pegar só aquele negócio, né Ai, já tá, mãe Dá uma voada aqui Vadinha de leve, aí Só pra pegar o checkpoint, pô Logo, se alguma coisa aí a gente tá com A gente tá safe Dá uma voada aqui, galera Ah, feião Que zica, hein Que zica games, pô Ixi, até agora eu vou ter que esperar que esses caras saírem fora daqui, ó Sai fora Pô, não vi que ele com energia satisfatória, não Ai, se ela tivesse com a pena, eu podia sair voando Deu bom, deu bom, galera Eu acho, eu acho que agora a gente vai enfrentar aqueles dinossauros lá Tem que ver que não, né Faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui, galera Então Mortal Castle Vamos ver o que acontece aqui, pô Ele é aqui, porque aqui tem um negócio pra eu pegar, mano Eu quero pegar isso aqui Vamos, pô Meu Deus, eu quero ver Ó, eu vou ficar dançando aqui logo, logo que eu tô mudando Quer ver? Ai Peguei isso aqui, galera Pra ter uma garantia aí A Nintendo parece que tirou esse em relação aos bugs de direitos autorais Vamos ver se for verdadeiro A gente vai saber agora Putz, esse aqui é chato pra pôr Se tivesse com a pena Tava de boa, mano Tava bonito Parece que foi falando de ser esmagado aqui, né Aqui pode ser esmagado de boa Pensei que aquela caveira ia cair bem em cima da gente, ó Tá vendo que não morreu esse lixo aí Pior que esse bicho vai ressuscitar daqui a pouco, ó Que pai Pior que o bicho ressuscita e fica na sua cara ainda, essa bosta Esse lixo Ó, é, o bom que já vai pra casa do chapéu esse lixo aí Nossa, agora eu mitei, hein Se o bicho caísse ali, eu tinha ido pra casa do chapéu Ah, mano O bicho ele vira, esse safado Aí trolei, galera Aí trolei Aí joguei o que sabe Logo eu passei o objetivo games, galera Agora eu só tenho que ficar esperto só aqui, né, galera Pra não morrer de trouxa, né Vou ter que ficar fazendo isso aqui, ó Porque aí se eu tomar dano, pelo menos eu não me ferro Ixi, me ferro ainda Caramba, que bosta, hein Nossa, mano Aí o cara trollou, hein Filha da mãe Só não sei agora se eu tenho que cair aqui Ou se ele consegue dar tempo de me pegar ainda Foi no baje, hein, galera Foi no baje, falo pra vocês que foi no baje Foi no baje games ali É porque, na verdade, aquele esqueletinho ali O que que acontece com ele? Quando ele cai em cima de você Ele pega Aí vencemos, galera O que que ele faz? Quando você vai do lado dele Ele tem um caminhão que tá indo pra direita Se ele ver você Ele vai pro caminhão onde você tá, mano Aí cagou É, galera Com isso aí a gente encerra mais um vídeo Da nossa série de Super Mario World, galera Deixa o like aí O próximo vídeo vai ser punk O próximo, ó Tio Knorr's, pô O próximo vídeo vai ser doideira Eu não vou fazer 100% dessa série por enquanto, galera Mas vai ser fogo, mano O próximo castelo é chatão, mano Eu não gosto do próximo castelo, não Porque tem aquele maguinho lá Vai ser chatão, galera O próximo castelo Eu vou ter que fazer um caminhão alternativo também Pra eu pegar e liberar Aquelas caixinhas lá E eu vou fazer essa série de Crash também, galera E vai ser neurótico Basicamente vai ter quantas fases aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco Vai ter cinco fases e o castelo Então é isso, galera Nos vemos aí no próximo vídeo, hein Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Deixa o like aí, galera Tamo junto Tchau